Nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição, você escolhe o neoliberal fascista ou o neoliberal mais legal. Qual neoliberal você escolhe? No Brasil não está diferente a direita, né? É, não, aqui no Brasil tem neoliberal fascista, neoliberal mais mercado, mas todo mundo beija a mesma mão. Só que eles beijam a mão do jeito diferente. Ainda tem um partido novo também. É só ver, gente, um dia vocês pesquisam o cara que está cuidando da política econômica do Bolsonaro, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes deu uma entrevista dizendo o seguinte, o imposto de renda é muito alto para os ricos e os pobres não pagam nada. O ideal era ter um imposto de renda de uns 10% que todo mundo pagasse. Quer dizer, o pobre já paga 40% de imposto e ele quer enfiar mais 10% de imposto de renda na diarista. Mas tudo bem, ok. Sim, o discurso básico dos neoliberais é o mercado é maravilhoso, vai resolver os nossos problemas. O Estado está atrapalhando o mercado. O problema é o seguinte, quem compra esta balela, quem compra esta balela é nós que não estamos no centro do capitalismo mundial. Não existe um país capitalista.